Preparação, bate-bola, coisa bonita Como é que é? Fala aí, o que foi aí, Edu? Se eu for azul, você já ganhou o jogo Ah é? Tá bom Põe eu no meio, hein? Põe no meio da joia, preparação do jogo Vamos ver como é que tá aqui, tudo bem, tudo bonito, tudo legal Bate-bola, vamos ver como é que tá Vamos pros comerciais, que voltamos já